São estudos. Deus é rei. Encerra o assunto. Quem deu? Quem gerou? Quem concebeu? Quem é a fonte? O gerador. O concebedor. Se é que eu posso dizer assim. Bom, ok. E quem mantém? Quem regenera? Quem revigora? Quem faz reviver? E quem tem força, poder e capacidade para acolher no fim? Além daqui? Está antes, está durante e está depois. Rei, reina, impera. O resto é resto. O resto são ideias. Que bom. Filosofias. Que ótimo. São estudos que nos constroem, nos edificam, nos ajudam, mas não substituem o rei. Não se engane nada e ninguém tem a força, o poder e a onipotência que ele tem. Ele, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele é rei. Ele reina. Ele impera. E ele será glorificado como sempre foi. Glória ao Pai. Glória ao Filho. E glória ao Espírito Santo. Glória à Trindade Santa. Como era lá no princípio. Como é agora. E por todos os séculos, os séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus.